E o Tela 20 hoje veio até a SAC para conferir essa nova proposta que a SAC vem oferecendo, que são as domingueiras. Começou há duas semanas, hoje é a segunda edição e já está vindo com tudo. Vamos conferir? Paulinho Maciel, da banda Toque de Mágica. E aí, uma domingueira rolando aqui em Capão da Canoa, um público bem variado. Como é que é tocar para esse público, Paulinho? É maravilhoso. Primeiramente, um boa noite a todos. E um prazer para nós estarmos participando do programa hoje. E é um prazer para nós estar pela primeira vez aqui fazendo essa festa linda com toda essa galera. Para nós é motivo de grande satisfação e a gente está muito ansioso para subir no palco logo e fazer a festa com essa galera que está linda aí. Está uma festa linda. Falando em termos de repertório, como é que é que tu te define em termos de estilo a banda? A banda tem um estilo bem variado. A gente tenta atingir vários tipos de público, enfim. Então a gente toca bem variado. Toca hoje o sertanejo que está mandando no cenário musical hoje do Brasil. Toca a banda que é baile, que o pessoal gosta de dançar. Toca o vaneirão nosso aqui do sul do Brasil. Então estilo bem variado, sim, para todos os gostos. Então está aí, gente. O seu Paulinho está entrando no palco agora para colocar o pessoal para dançar aqui. Uma das duas bandas dessa noite. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço em nome do Toque de Mágica a todos. E até a próxima. Vamos curtir essa festa aí. Está aí. Valeu. Vamos conversar agora um pouquinho aqui com o Marcelo aqui na SAC. Marcelo, essas domingueiras são uma novidade aqui na SAC. Hoje é a segunda edição, certo? E o plano, como é que é? Ela vai ser todo domingo, verão também. Qual é que é a expectativa? Tudo bem, Catiú. Isso é um prazer estar falando com você, Estela 20. A expectativa, não. Nós iremos fazer essas domingueiras o ano todo. Eventualmente, em alguns finais de semana, em alguns domingos, nós já temos agendado no clube algumas atividades que impedem a gente de realizar a domingueira. Mas todas elas serão previamente avisadas. Um exemplo é no domingo que vem. Domingo que vem, nós já tínhamos um compromisso agendado que nos impede de realizarmos a domingueira. Então, falharemos desse domingo. E aí, no próximo domingo, dia 18, já está tudo certo. Retornaremos com a banda JM, que tenho certeza que essa galera que está dançando aí no fundo vai gostar bastante. Marcelo, eu estava observando que o público está numa idade bem variada, né? É muito eclético. A faixa etária do pessoal está bastante variável. Nós conseguimos atingir quase todos os públicos. Mas o que a gente queria mesmo é dar uma opção de lazer no domingo. Nós entendemos que a comunidade que vem nos visitar, que vem nos prestigiar, estava carente de atividade, de dança, de festa, de poder se divertir no domingo. Então, nós tínhamos o local em parceria com a Rádio Energia, com o nosso parceiro, com o Guga. A gente resolveu, então, vamos unir nossas forças e montar uma domingueira. Graças a Deus, o sucesso é a segunda que a gente realiza, mas tenho certeza que daqui para frente vai ser cada vez melhor. E as informações das bandas sempre também na página, na fanpage, no Facebook, né? Exatamente. Temos a fanpage da domingueira da SAC. Só chegar lá que vai estar todas as informações dos próximos bares, as bandas que tocarão, tudo o que precisa saber, vocês encontrarão lá. Muito obrigada, Marcela. A gente está observando que aqui tem tanto espaço para dançar, tem onde sentar. Então, tem várias formas de curtir aqui essa domingueira. Muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço a participação de vocês, nossos parceiros, na divulgação dos nossos eventos. São sempre bem-vindos à casa de vocês. Muito obrigada. E agora eu estou aqui com a Marisa, Marisa do Bailinho. Marisa, hoje tu está aqui curtindo um pouco, né? E prestigiar o que é nosso, né? Tem que dizer isso mesmo, a parceria total. Que coisa boa uma opção agora nos domingos aqui em Capão de Baile, né? Sim, é uma boa e nós precisamos disso e temos que se unir. Eu acho que Capão da Canoa tem competência para isso e o povo merece. Até porque é uma nova opção, até pelo sentido do horário. E a Marisa que também organiza bailinho, está acontecendo, como é que está? Olha, está bem bom. Já fazem oito anos que eu faço esses eventos. E eu acho que o pessoal está gostando sempre, cada vez aumentando mais o público. E eu acho que agora, a partir do ano novo, eu vou promover as festas de quarta a domingo. E as terças-feiras fazer uns eventos especiais, tipo dança, apresentações de danças. Alguma coisa para atrair o povo, porque lá tem muita gente. Eu estou no Hotel Araçá, então tem toda aquela área do lado, lá. E o hotel também proporcionará, porque tem bastantes veranistas, né? Essas são as opções de verão, mas agora já está acontecendo, né? De quintas-feiras. E a partir de depois do Natal, vai ser de quinta a domingo. Tá, então tá aí, gente. Mais uma opção também, aqui com a Marisa, lá no Hotel Araçá. Muito obrigada. Eu que agradeço e convido a todos para participar também, junto de nós. E não vai interferir nada. O baile da SAC, na domingueira, e nem na minha, de quarta a domingo, porque tem público para todos. E a gente tem que fazer uma união. E essa união tem que ser para todo mundo, não é só para nós, que moram aqui. É para o veranista e para os moradores, tá? Conto com a presença de todos. E muito obrigada pela presença. Obrigada. Tá aqui comigo agora o Jorge Abelo, que é presidente aqui do Conselho Fiscal da SAC. Também agora está assumindo, na virada do ano, aqui, um cargo importante da Prefeitura Municipal. Jorge, vamos começar falando sobre a SAC aqui, né? Acho que é um grande momento para a SAC, mais uma conquista, uma coisa boa. E todo esse sucesso que a gente está apenas na segunda edição dessa domingueira, e a coisa já acontecendo mesmo. É importante, eu estava conversando com o presidente Marcelo, que a SAC, ela é uma sociedade que está em pleno movimento, e que isso aí soma para a sociedade, para todos. Ela abre as suas portas para que as pessoas venham se divertir no momento, no domingo, que de repente tenha pouca coisa para apresentar aqui para o município. Diante disso, a gente vê a alegria do povo se divertindo. E é isso que a gente quer, a SAC se aproximar da nossa sociedade, abrir as suas portas para que tenha sucesso. E todos venham aproveitar todo esse espaço que está disponível aí na SAC. Jorge, uma das coisas que me chama a atenção é que num momento como esse, em que a sociedade tem perdido espaço, a SAC está crescendo nos seus eventos. É uma situação interessante. A gente tem andado para esse estado todo aí e vê que os clubes em geral estão numa decadência total. E aqui no litoral, o clube que mais cresce, mais desenvolve é a SAC. Por quê? Porque ela está próxima, está abrindo oportunidade, está se renovando. É só olhar os espaços disponíveis, ver a qualificação desses espaços. Tem o restaurante, tem as piscinas, tem a sede campestres, são tudo espaços disponíveis e que dá uma chance e uma oportunidade para que todos venham e se integrem a SAC. Então assim, facilita, as condições para ser a sociedade são boas. Temos aí a questão do fitness, tem a piscina térmica. Então tem um grupo de atividades disponíveis que a gente luta e luta para que permaneça e as pessoas usufruem dessa forma tranquila e integral. E vamos agora falar um pouquinho sobre Capão da Canoa em um contexto geral. Então, o que se espera da tua parte, da tua participação agora nessa nova administração 2017 iniciando? A gente se sente muito honrado com o convite do prefeito eleito Amauri Magno Germano para que a gente venha assumir uma secretaria muito importante que é a Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento e que é uma secretaria que vai dar um norte para o nosso município. Então eu tenho uma alegria e um compromisso e uma responsabilidade muito maior pelo que vem pela frente. Então nós somos sabedores do nosso compromisso, nós temos algumas ideias que vai ao longo do tempo vamos divulgar e difundir e também saber dessa responsabilidade. Então não é só o cargo, é o encargo que vem junto. Então a gente tem essa tranquilidade de saber que nós temos que estar disponíveis e muito dispostos a fazer aquilo que a sociedade sonha. E isso com certeza, o nosso grupo de secretários está definido já pelo prefeito Amauri está muito imbuído desse esforço e desse projeto nosso de fazer um Capão melhor. Podemos não ser os melhores do mundo, mas vamos fazer o melhor para o mundo. Muito obrigada então e sucesso para nós aqui em Capão da Canoa e vamos continuar aproveitando o baile. Que a SAC continua nesse crescente assim promissor, com muita alegria e muita receptividade ao nosso povo de Capão da Canoa. Muito obrigada. E esse foi o Tela 20 aqui na Domineira da SAC. Como você pode conferir já está sendo um grande sucesso. Vem para cá e pode conferir.